Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Se nós formos observar, a nossa vida se divide em momentos de alegrias e momentos de tristeza. Todo mundo tem os seus momentos de euforia, de alegria, de euforia, de alegria e tudo mais. Mas também tem momentos de tristeza e não tem como fugir disso. Pessoas nos causam tristezas, pessoas nos causam alegrias. Existem datas comemorativas de alegria e existem datas comemorativas de tristeza. Talvez até na medida que eu estou falando aqui agora, você já deve estar relembrando algum momento de alegria. Mas também algum momento de tristeza. Por exemplo, quando alguém morre. Como é difícil, não é? Quando chega a data em que vai se celebrar a morte de determinada pessoa. é uma tristeza no coração daquele que ama, que amou aquela pessoa. E o pior de tudo é quando se cai. Por exemplo, no Natal, morre alguém. Todo ano, em vez de o Natal se tornar um dia de alegria, se torna um dia de tristeza para a pessoa, porque ela vai lembrar, relembrar a morte daquele ente querido. Ou algum acidente, ou algum problema que aconteceu. É mais ou menos isso. Ou é isso que Jesus está dizendo hoje no Evangelho. Os discípulos, os fariseus se dirigem a Jesus, porque ali no Antigo Testamento, eles tinham essa prática de jejuar. geralmente, eles jejuavam para obter alguma coisa de Deus. Ou, no momento em que eles percebiam que tinham caído em algum pecado, eles jejuavam. Ou para pedir inteligência e sabedoria para alguma situação, aí eles jejuavam também. Por exemplo, ali no Evangelho de São Lucas, no capítulo 4, nós vemos Jesus que jejua 40 dias. Então, ele faz uma preparação antes de ele começar o ministério dele. Ele vai jejuar e ali ele é tentado pelo demônio. Então, é nessa prática que os judeus, eles vão questionar Jesus, porque está ali Jesus, junto com os seus discípulos, os 12 apóstolos estavam ali, e eles perguntam, olha, por que vocês não jejuam? Se todos nós, como um judeu, praticante da religião, nós jejuamos, até os discípulos de João estão jejuando, jejuam também, mas você e eles não. É como se eles estivessem dizendo, o que é que está acontecendo? Você é judeu e não pratica isso? Aí Jesus dá essa resposta. Quando o noivo faz uma comparação de uma festa, de casamento, ou de uma celebração, de um casamento, é impossível se ir em um casamento no momento em que todo mundo está ali comemorando o casamento, com tristeza. Por isso que o pessoal faz até questão, tem que ter festa. Se não tiver festa, tem gente aí que não casou até hoje, porque está juntando dinheiro para essa bendita festa. Tem que ter alegria. Aí Jesus faz essa comparação. Ele é o noivo. A igreja é a noiva. Ele é o esposo. A igreja é a esposa. Então ele diz assim, olha, eu como esposo estou aqui. Então, uma vez que eu estou aqui, os meus discípulos estão felizes comigo. Não há motivo para eles se entristecerem e ficarem com cara de sexta-feira da paixão. Isso é palavra minha agora, não é? De tristeza. Já que eu estou aqui. Aí Jesus diz assim, olha, mas vai chegar um tempo em que o esposo vai ser tirado. Aí eles vão jejuar. E quando foi que isso aconteceu? Naquela quinta-feira santa. Quando Jesus, ele antecipa o seu sacrifício com aquela última ceia, e ali começa o entristecimento de Jesus, porque Judas já estava planejado, já tinha tudo no coração dele de matar ou de entregar Jesus. e os fariseus já estavam planejando como matá-lo. Aí Jesus começa a se entristecer. Quando ele sai do cenáculo, após ter celebrado a primeira missa, porque a última ceia foi a primeira missa, aí ele desce ali, passa pelo vale do Cedrón, sobe o Monte das Oliveiras, e ali Jesus começa a rezar, e dizer, pai, afasta de mim este cálice, porque ele estava vendo que estava se aproximando mesmo o momento, e ele diz, olha, mas que seja feita não a minha vontade, mas a tua, e ele começa a sua sangue. Aí Judas vem, dá o beijo nele, e a partir daquele momento, os guardas do templo pegam Jesus, e aí começa o padecimento dele, chicotada, murro na cara. Aí vem o julgamento, um julgamento mentiroso, e eles acabam condenando, aí levam para Pilatos, aí Pilatos manda flagelá-lo, aí naquele filme lá da paixão de Cristo, tem gente que não tem coragem de assistir, os que assistem se emocionam, diante de tanto sofrimento que vê nosso Senhor e Salvador passar, até o momento que ele é levado para ser crucificado, e é morto. É nesse momento aí que Jesus está falando para os apóstolos, ou para os fariseus, vai chegar o momento que eles vão jejuar. E aqui está o sentido do jejum. Para nós, católicos, para nós cristãos, para nós do Novo Testamento, o jejum, ele vai consistir primeiro em amar a Deus. Só jejua quem ama. Eu vou repetir, só jejua quem ama. Quem ama não tem a capacidade de jejuar. Só jejua quem olha para Jesus e vê todo o padecimento dele, todo o sofrimento dele, quando olha e vê aquele sangue escorrendo. Aqueles soldados romanos batendo nele, ele caindo, desfalecido, mas levantando de novo, porque ele está sofrendo por amor a nós. Ele está sofrendo pela nossa salvação. Como eu já falei aqui algumas vezes, os parentes do falecido perdem a fome. principalmente os mais próximos. Hoje se vai nos velórios, parece até uma festa, porque é biscoito, é comida, é suco, é um monte de coisa lá. Mas os parentes do defunto, eles perdem a fome, porque eles estão sofrendo. não tem como sofrer e sentir fome. Não tem como. Como é que os discípulos, no dia que Jesus estava passando por todo aquele sofrimento, eles iriam ficar na alegria, fazendo festa, comendo do bom e do melhor. Não tinha como isso acontecer. Diante de tanto sofrimento por parte de Jesus e por parte deles também, não tinha como ser diferente. só quem ama Jesus jejua. Por isso que a igreja estabeleceu que toda sexta-feira, hoje é que dia? Sexta-feira. Estabeleceu que na sexta-feira os católicos pensassem nesse momento. Então, nós somos chamados na sexta-feira a pensar numa sexta-feira há mais de dois mil anos atrás. O Redentor, o Salvador do mundo, aquele que veio para me salvar e passou por todo o sofrimento. Ele, nesse dia, ele passou por tudo isso para que eu pudesse ser salvo. E aí, o cristão entra em clima de oração lembrando esse momento. Por isso que é um dia propício para se rezar via sacra. É um dia propício para ler a paixão, o sofrimento dele que está lá nos evangelhos. É um dia para entrar nesse clima de tristeza. Deus padeceu por mim há dois mil anos atrás nesse dia. E como é que foi? Aqueles homens bateram nele até escorrer sangue. Eles implantaram, colocaram aqueles cravos nas mãos dele. Ele deitou na cruz e os cravos penetraram. E aquela dor, aquele sofrimento dele, de meio dia até as três horas da tarde, ele padecendo, ele naquela cruz, entre a morte e a vida, entre a vida e a morte. E aqueles homens fazendo gozação. Ah, se você é o salvador do mundo, saia então daí dessa cruz. e aí é um dia para eu lembrar também dos meus sofrimentos. Vocês já perceberam como nós somos um povo que vive lamentando? Quando chegam os nossos sofrimentos, nós começamos a dizer para Deus, tira esse sofrimento meu, a minha vida é só sofrer. Ai, Jesus, me ajuda. o Senhor não olha para mim, não. Então, um dia de você unir os seus sofrimentos aos sofrimentos de Cristo. É, Jesus, era assim que os santos diziam, é, Jesus, se o Senhor sofreu tanto, por que que eu não posso sofrer também? Quem sou eu para não sofrer? e o seu sofrimento, Jesus, foi muito maior do que o que eu estou vivendo agora. Como eu sempre falo, uma senhora, uma vez, veio conversar comigo e dizendo, ai, como eu sofro, ai, como eu sofro, a minha vida é um sofrimento. Eu disse para ela, mas minha senhora, olha a cruz aqui, está vendo a cruz ali atrás? eu apontei para ela, olha a cruz, Jesus sofreu também. Ela me respondeu, ah, ele foi só um dia, o meu é a vida toda. Como se o sofrimento de Jesus também não fosse a vida toda. Desde o nascimento de Jesus até a sua morte, ele só sofreu. Herodes quis matá-lo já na barriga da mãe. Aqueles fariseus o tempo todo procurando uma forma de matá-lo, até que encontraram uma forma e mataram. A vida toda de Jesus foi um sofrimento. Então, o seu sofrimento deve ser unido ao sofrimento de Jesus. Hoje é sexta-feira, por isso eu preciso agora pensar, aí quando eu entro nesse espírito do sofrimento de Jesus, de amá-lo porque ele me amou tanto derramando o sangue dele por mim, aí eu deixo até de comer. Aí a gula é colocada de lado, aí eu vou ter tempo melhor para dizer, meu Jesus, o Senhor está na cruz sofrendo por causa do meu pecado, olha como é que eu sou ruim. Aí nesse dia é um dia de reflexão, eu preciso dizer, eu preciso parar de pecar. Os adúlteros têm que parar de pecar. Os que fazem o mal ao outro têm que parar de pensar, têm que pensar que eu não devo fazer mal ao outro. Mas isso é todo nesse clima de amor diante do amado. agora, como nós, me desculpe dizer, nós dizemos que nós amamos Jesus, mas na prática nós não amamos nada, você acha que vai jejuar? Quem é que vai ter tempo para ficar pensando na paixão e na morte de Jesus no dia de hoje? Eu tenho as minhas coisas para fazer. Morreu porque quis, não é? Esse coração frio em relação ao padecimento de Jesus, aí é como é lança direto. Eu repito, sexta-feira é dia de jejuar. É dia de lembrar a paixão do Senhor. É dia de pedir a Deus a graça de sermos melhores. Existe sofrimento maior do que esse? Imagine Nossa Senhora como está ali, aquela imagem da Pietá. Eu não sei nem se as pessoas quando olham a imagem da Pietá que está ali, olha quanta oração que está ali, já tem outra ali que já vai colocar. Quantas orações? Tem gente escrevendo e não é hora para isso, agora é hora da missa, não é? É hora da missa. Então, está ali, olha, quais são os pedidos que estão ali? Ah, me dá isso, me dá aquilo. Será que as pessoas têm a capacidade de olhar e ver a mãe do Senhor com o filho dela nos braços? Olha como é que ele está morto. Será que quem chega ali olha e vê o filho naquelas condições por causa dos pecados nossos e diz minha mãe quanto que a senhora sofreu? Olha as condições do seu filho, depois de três horas na cruz, a senhora ainda coloca ele nos braços em silêncio. Como é que a senhora conseguiu ficar em silêncio? Como a senhora não murmurou? Eu murmuro tanto diante de qualquer coisa. me ajuda a ser melhor. Não, a gente nem veja, talvez nem veja Jesus ali. A imagem de Jesus. A gente vê Nossa Senhora ali, vai lá e diz assim, olha, então me dá isso, estou precisando daquilo, você me dá aquilo. Mas quem é que olha meditando todo o padecimento do filho? por causa dos meus pecados. Me ajuda, mãe, a melhorar. Me ajuda a ser bom. é nesse sentido que nós devemos jejuar. É pensando assim. Nas aparições de Nossa Senhora em Medigória, ela diz, os cristãos de hoje fazem tudo menos jejuar. Fazem tudo, pede tudo, louva a Deus, adora a Deus, canta louvores, faz um monte de coisa. mas quando chega na hora do jejum, na hora de lembrar da paixão, da morte de Jesus, isso eu não tenho tempo. Eu termino dizendo assim, qual foi a última vez que você jejuou? e só jejua quem ama. Só ama quem conhece. Para se amar, tem que conhecer. Se eu não jejuo, é porque eu não conheço Jesus. Porque eu não não paro para pensar no sofrimento dele. ele, então, para que eu vou jejuar? Se eu não paro para pensar e dizer assim, ele foi crucificado por causa dos meus pecados. Porque eu o ofendi. Qual foi a última vez que você jejuou? E será que depois dessa homilia, você vai pensar nisso? E você vai jejuar? Essa é uma pergunta que só você pode responder. Porque só jejua quem ama, quem sofre. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.